Música Você já se perguntou se existe alguma coisa acima da Aruanda, acima das colônias espirituais que circundam a Terra? Já teve essa curiosidade? Já se perguntou se haveria alguma coisa antes do Big Bang que seria o início do universo ou pelo menos do universo que conhecemos? E aquelas visões bíblicas dos serafins que apareceram aos profetas ou até mesmo o famoso Metatron, que seria o maior de todos os arcanjos que nos fala o cristianismo, o judaísmo e até mesmo o islamismo? Já se fez essas perguntas? Hoje vamos estudar muito rapidamente um dos capítulos de nosso Umbanda, Crença Saber e Prática, que justamente tenta espiar o que existe nos planos muito mais altos daqueles que conhecemos em nossa Umbanda. Em um dos capítulos do livro mencionado, resumimos a obra de Warren Keaton em seu livro Universo Cabalístico, sendo ele uma das maiores autoridades mundiais no estudo e no ensino da Kabbalah Hebraica, que nos desvenda a sabedoria de seus rabinos quando estudam esse conhecimento extraído da Torá, seu livro sagrado. Falam os cabalistas que no primeiro momento Deus desejou ver a si mesmo. Isso quer dizer que ele quis criar algo tão perfeito quanto ele mesmo, algo que fosse nutrido por sua vontade e mantido por ele enquanto desejasse. Nesse instante, Deus cria aquilo que chamaram de árvore da vida, representando que o Criador alimenta toda a sua criação, ordena e distribui nos mais diferentes níveis possíveis. Assim, as leis da vida são tão perfeitas quanto ele. A semelhança do que vemos entre os adeptos do candomblé quando nos falam dos imolê enviados por Oludumari ou os engenheiros siderais da doutrina espírita. Os cabalistas dizem que Deus convoca os Elohim, que significa muitos, para que mantivessem a árvore da vida e auxiliassem na criação, projetando e criando mundos e seres em nome de Deus. Muitos poderão perguntar, Mas como? Antes da própria criação, já existiriam arcanjos ao lado de Deus? Já haveria espírito evoluído quando o mundo foi criado? Para Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 130, vai nos explicar que muito antes da criação do mundo, já haveria espíritos que teriam alcançado o mais alto grau de evolução. Portanto, tudo o que sabemos sobre a criação do universo pode ser completamente diferente daquilo que imaginamos. A semelhança dos africanos, os cabalistas subdividem os planos espirituais, no caso deles, em sete níveis, a famosa escada de Jacó. Cada nível é chamado sefirá, desde o plano mais denso, chamado Malkut, que é o plano material e espiritual mais próximo a nós. É nesse plano que está o nosso mundo e as colônias espirituais, a nossa conhecida, Aruanda. Já o plano mais próximo a Deus, chamam de Aravot, um plano onde os espíritos mais puros se encontram, descrito como uma superfície de nuvens, sem início ou fim. Nesse plano, habitam os melhores sentimentos possíveis, onde o amor e a caridade imperam como única lei. E falam os cabalistas que, acima do plano mais alto, atingimos o estado de Bitu, nos tornando carruagens de Deus, ou seja, condutores das leis divinas, em nome do Altíssimo. Esses sete planos espirituais são habitados por espíritos dos mais diferentes hierarquias, desde os anjos que estão mais próximos a nós, passando pelos arcanjos menores, os arcanjos de hierarquia superior, até chegarem aos serafins, que são os espíritos que rodeiam o Criador, cuja aparência é fantástica, descrito pelos profetas como Isaías, como criaturas de múltiplas asas e de luz exuberante. Todo esse conteúdo que trouxemos até aqui foi para mostrar o quanto as religiões têm pontos de convergência quando falam das mesmas questões, não importando onde ela esteja ou quando foi formada. Também não importa se a religião ou doutrina fala com uma linguagem mais científica ou mais hermética, com símbolos que escondem sua verdade, exigindo uma interpretação, como vemos na Kabbalah hebraica ou na própria Bíblia, em muitos trechos. E talvez também seja o mais importante aqui, que o conhecimento humano ainda é muito pequeno. Ainda precisamos descobrir se já não existiam outros universos antes do nosso ser criado, como Deus cria os espíritos, já que está continuamente gerando através de sua árvore da vida. Por tudo isso, irmãos da Umbanda, deveremos ser humildes para aprender porque, de fato, mesmo o homem mais sábio da Terra ainda é muito pequeno na busca das pegadas de nosso Criador. E o que Ele unicamente nos pede através do Cristo é o amor e a caridade para a nossa evolução. Agradecemos estar conosco semana que vem novos vídeos sempre originais feitos para você. Até a próxima!